O Super Sonic Brom should hit you in just a few seconds O Super Sonic Brom should hit you in just a few seconds O Super Sonic Brom should hit you in just a few seconds O Super Sonic Brom should hit you in just a few seconds UUUUUU Fala, gurizada, beleza, pessoal? Supremião aqui! Começamos mais um vídeo de comentário! Pistodão... Relax... HAHAHAHAHAHA Relaxe que show no bachatsois! Então é isso aí, pessoal! Tá começando aqui mais um vídeo da saga do frango louco Você que nunca viu nenhum vídeo do frango louco Porra, não deixa de entrar na lista de reprodução E ver os vídeos do frango louco Vamos freneticamente tirar sua bagaça Mano, eu vou jogar de médico de ae cara Então é isso aí, mano Eu quero que se dê, mano Agora ele vai ser frenético aqui, velho Vamos na tela do pico do Himalaia Será que o Zé Graffat tá aqui? Será que o Zé Graffat tá nessa tela? Fala chessões Será que você tá aqui, meu mestre? Hahahaha Então vamos de jipe dozinho Jipe dozinho Jipezinho Do bug É o Quadriciclos Quadriciclos É isso aí, mano Essa tela é ultra mega cinta pock now Essa tela é muito linda Chessões Esqueci de falar também, mano Tô na modalidade Rush 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 Hahahaha É Roots É Roots Body Roots É sepultura na veste Jesus Opa Tá vendo o menininho ali, ó Hahahaha Então chova ele Surpresa que eu Dois surpresa que eu Mais que eu assisto Tá valendo O cara tá feio O cara entrou no lixão Guarda bagulho O cara tá no guarda bagulho Jesus Que isso? O cara é um lixo, mano O cara é um bagulho, mano Opa Olha aqui no radarzinho na frente Olha só que bonitinho Que menininho aqui Oi Oi Pega da faca Pega a faca Não foi lá a faca Então foi lá pipeline Atu Não estou cooperando ESTÃO STRATEGICAMENTE posicionado para dar cover cover aos meus amiguinhos que nem eu, spot spotada eu não vou capturar mas eu vou ficar aqui de boa nas montanhas, só dando uns spot só dando uns assist pro meu time que isso é jogar em equipe eu posso não ter esquadrão nenhum mas eu ajudo o time demorou, já mais um spot ali esse sol na cara é tudo tem que jogar de óculos escuros esse jogo tem que ser hardcore mesmo fazer os frangos opa tem um meninê aqui na montanha olha só agora vai na lambida da vaca toma uma parcada tá bem vai fazer o que é não o barra do frango não opa olha o menininho aqui olha esse menino esse sol tá torto na minha cara eu tô falando que tem que jogar de óculos cara o cara não tá perverto opa tô me sapecando aqui chassões porra a pistolinha topaz ou mal chassões ela topaz ou mal tá maluco ruim eu tava de lado não consegui virar e matar ainda é brincadeira uma coisa dessa olha lá embaixo toma spot eu tava falando né mano posso não jogar em squad nenhum mas eu ajudo o time eu ajudo o time espotando isso meu frango se você estiver vendo esse vídeo aqui espotar isso dá aquelas espotadas isso ajuda pra caramba seu time é velho esse jogo não tem radar que nem coffee, dirt mas os spots aqui é bom pra caramba tá aí vamos subindo na montanha o time plantou bonitamente a gente invadiu aqui a bagaça já explodimos tudo agora vamos aqui né mano 5-0 tô segurando meu predator missa aqui ai ai escuridíssimas filas escuridíssimas filas ai Jesus olha a sobra do meu do meu não do acerto olha lá velho olha os freca que choco que te mostra isso Jesus que choco Jesus nossa mano tô subindo na montanha aqui cara não tem ninguém morrado geralmente os cara vem pra cá pra pegar os mano subindo na ladeira né velho chega o braço eita vai pegar as primeiras parece mítico menininho vamos continuar subindo aqui as montanhas cara vira cara velho se fosse eu já tava morto já velho tanto que sobe essas montanhas hehehehehe daqui a pouco eu vou achar o desgraça aqui ó no pico do imalaia velho desgraça ah não desgraça ah ah tá aqui ó quer ver o meu neném aqui não tá ali não vou pegar não só tô dando um cover isso eu sou um cara que dá um cover eeeh estrategicamente posicionado tô no pico do imalaia agora velho desceram porque eu vi um cara ali matando meu parceiro ó lá debaixo lá ali 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 opa que que é isso aqui gente olha espalhado ai to me chubando ai 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 é isso eu me sapegando olha o tanto de cara ali no radar tem esse maluco aqui pode sobe 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 que ele tá subindo aqui também vamo nos esconder vamo nos esconder eu não to afim de morrer vixi mano ele é toda travada aqui tô travado mano o legal desse jogo aqui também é isso mano que não tem limite de tela uma coisa que eu achei zoada no Med of Honor foi isso você não consegue subir em cima de uma montanha não consegue subir em cima de uma montanha opa 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 ah mano quando ele começa a atirar no frango sai de boa então o que eu tava falando o Med of Honor eu acho que os cara pecou nisso ai pô você não pode subir em cima de uma coisa que não pode tem uma parede invisível mas que merda velho olha o frango aqui ó ele quer ver se achos é grata também mas esse ai foi o que deu deu join cadê o que deu é o meninão ali ó vem cá meninão quer matar meu truta ai né quer matar meu truta não só vem você mano vamo ver se o truta ta vivo o truta ta vivo é nóis que ta truta é nóis show e eles continuam seu morteiro ai velho boa isso ai mano jogando em equipe sem squad aqui é doideira velho aqui é doideira eu gosto de jogar na parada das mais dificil velho é nóis jogado de timezinho ai velho é pegar essa velha jogado la lotereira então o legado do battlefield é isso mano agora ganha o que você faz o que você quiser mano se ele faz o que você quiser Não tem frescura nenhuma, cara. Ai, ai, viu? Tem parede invisível. Se você passar da parte, tem um limite de tempo pra você voltar. É o jogo de impossibilidades. É essa, menininha. Ah, mano. Vou descer, cara. Descer, que eu sei que fica aqui já no morro do 3D. É, mano. Ah, difícil de invadir. Tem que usar o alemão aí, velho. Vixe, 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 vixe. Vixe, mano. Muita treta, vixe. Essa foi intensa, tá? Mas isso parece ser assistente. Assista, assistente. Vou avançar. Esse vídeo já plantou de novo. Vou pegar meu bug aqui, ó. Vou lá a boca. Eu nem sei o nome dessa trela. Nossa, só um parceiro nervoso aqui, velho. Sobe aí! Não quero saber o que eu vou fazer, mano! Não quero saber o que eu vou fazer, mano! Acatou a terra, Jesus! Olha o meu bloco! Que mágica é essa? Mestre de história dos magos, Mr. Ney me revela esse truque! Ah! Vai fora, vai fora! Baixou, baixou, baixou! Vamos achar! Ai caraca, velho! Essa foi sinita! Bota um replay aí, por favor, editor! Que essa foi sinita! Vamos pra... Vai fora! 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 Nossa senhora, cara! Vai fora! Os caras vêm atirando em mim, desesperados, por meio do Jeep! Olha lá, Jack Bauer! É... Jack Bauer não, mano! É... Chuck Norris! Os caras... Continuam atirando no Jeep! Aham, velho, velho. Aí, spot dele, ele, velho, velho. Então, a batida 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 batida. Jumar, só na menstruada. Meus truats? No monsum? Caramba, meus truats. Ó, os caras tão perando lá nele, ó lá, caveirinha lá. Mataram dando parceiro, cara. Coisa triste, velho. Olha lá, o cara já tá lá, o cara que matou o meu truco já tá ali ainda. Eu não pego, tiro, não, meu Deus, eu sou ele abençoado! Esse tá, esse é sorte, esse é chocado, meu Deus, meu Deus! Ai! Quem me matou, cara? Tava 10-0. Ah, pricey lady me literally serviced. É isso aí, mano. You will gonna pay, mothafuck. Ai, ai, meu. Vamos dar aqui a mira, cara. Vamos dar uma mira, porque depois daquela ali... Vou cortar um aviãozinho aqui, menininho. Ai, mas esse avião é uma bosta, cara. Vocês vão ver que esse avião é uma merda, cara. Eu não consigo virar com essa bosta desse avião zoado. Vamo ver. Vamo ver. Olha o spot deles, chassas. Perseguição aérea, hein. Opa, Loki! Ixi, já soltou o flare. Já soltou o flare. Olha, mano. Brincando com essa bosta, essa merda não vira, cara. Ah, uma perseguição. Nossa senhora! Esse avião dele é bom, mas esse meu é uma bosta. Viste Maria... Levanta, levanta! Tá ligado. Aaaaaaaaauuuu! Me enraen. Mas pecador! É, mas eu vou convertir arma. Agora eu vou evitar. Aaaaaaaaauuuu! Aaaaaaaaaaauuu! Que nervoso! Verdade de carasho, velho! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Que é o notebook, o notebook de quadricerco do Kiko Vamo lá no quadricerco do Kiko Diretamente pela estrada fora Eu vou de bugzinho Aqui ó, aqui que é o perigo Aqui é onde o perigo mora menininha Toma! Não peguei nada, não deu nem me fez Esse solo na cara é tudo, eu to falando Tem que jogar de óculos escuro nesse jogo Eu não to vendo inimigo Chama! 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 E ele usa sempre livre Isso, ele usa sempre livre Porque ele menstrua até umas horas e ele não morre Pabundo Prango lazarento Tá vim babando, vim babando Pode vim babando Babando com prango dela Não, mano! Hahahaha! Cadê? Não vai vir mais ninguém Só to ouvindo ele escritão Mas eles não aparecem Opa! Aqui, 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 aqui Hahahaha! Hahahaha! Tô bem de mira velho Tava queitado ali pelas costas Pra pegar o sanguezinho aqui do parceiro Opa! Vem, recarregar Falta em reload Eu vi um ali na... Olha lá! Opa! Isso, meninela! Vem pra morte Ele pode vir Vem babando! Vem meu cachorro de serpento Ih, esse cachorro raboso Espumante velho É, assim que eu gosto, cara! GRANADA! O cara grita granada mas é no meu time Tá uma bicha louca, cara Desesperada! Opa! Refusaram lá em baixo Ah, tia, meninela! Ah, tia, meninela! I, eu! O frangledown! Isso é, meninela! Eu não pensei que ele nem ia matar o cara Mas não pegou Vamos aqui embaixo Vamos aqui embaixo Frangledown! Headshot! Hahahahahah A gente vai ser tirado A gente vai ser tirado A gente vai ser tirado Nossa, meu povo é tela e já sai Cês talegra do mal que roubaram meu meu Deus Programa no franguinho que merda, meu negolinho e dois frangooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo A tira foi frenética, cara A tira foi rápido, ó 21 minutos É, na verdade não foi 21 minutos Eu não peguei a partida desde o começo A partida foi da hora, a partida foi firmeza, mano É isso aí, pessoal Esse aqui foi mais um vídeo do Frango Louco, né Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a esse vídeo Muito obrigado, cara Muito obrigado E se você quer ajudar mais ainda o Frango Na divulgação do Frango Clica no gostei Se ele gostou muito mesmo, favorite o vídeo É isso aí, mano Divulga nas redes sociais Divulga no seu Twitter Divulga no Facebook Falando em Facebook, né Não deixe também de curtir a página do Frango Louco Lá no Face Isso, menininha Ah, manda um abraço aqui também pros camarada Pros truta, hein, mano Pros Joes Meus franguin É, manda um abraço pra todo mundo primeiramente Que está assistindo a esse vídeo É nóis que chumba E manda um abraço aqui pro Samuel Postigo Lá da Facebook É nóis, tchau Pro Fabiano Silva Fulgubinho Ele é conhecido também É brincadeira, mas deixa lá um comentário lá na página do Frango Lá, tá E é isso aí, meu É Eu acho que A gente vai se encerrar por aqui É isso aí, amiguel Um forte abraço a todo mundo Fique com chassos É, é nóis que chumba Chumba Fique com chassos Fique com chassos Fique com chassos Fique com chassos